É final do Semelol 2018, depois de uma série mitológica, meus amigos. A Cabum tá muito próxima do título. É só garantir, o Flamengo vai caindo. Nessas exposto e a Cabum é campeão brasileira de League of Legends 2018. Olha só, encontrei ele aqui, tô indo, vou conseguir. Vem aí, jogador de milhões, vou tentar. Tá bom, não deu. Mas eu vou voltar, eu vou matar e se enxugar, chat. Vou matar, vou acabar com a FDT. Pra dar continuidade, vou chamar ela, estreando no Semelol, mas já velha de guerra do Academy. Seja bem-vindo, Fogueta. Muito obrigada, Jaepão. Valeu demais. É uma honra estar aqui com vocês pra ajudar a construir essa história incrível que vai ser do Semelol 2022. Maravilhoso, gente.